Isto é uma merda que me irrita, já que eu chiquei-me por merda, estás a ver? Não vamos falar, vamos falar o que quiser, para começar. Se quiser falar falso, se quiser falar não falso, estás a ver? Até pensou assim, foda-se, eu não tinha irritação nenhuma. Estava tudo fudido, bro. Estava sentado. Sentei-me uma beca, precisava de relaxar. Estava naqueles momentos de... Eu estou tudo fudido. Eu sei que estou tudo fudido. Mas eu quero beber mais. Mas preciso-me sentar um bocado para... Para o meu corpo ir abaixo. De repente, aparece um gás... Que diz... Bro... E eu... Queres-me de ã? E eu... Bro... E ele... Eu não. Quando comecei a fazer psicoterapia, cognitiva ou comportamental, fiz uma bateria de testes, que depois foram validados em consulta e etc. Também como eu me senti relativamente a isso. Um desses diagnósticos, o Bessa até viu que na altura partilhei com o Bessa e com outra pessoa, tinha lá obsessivo, traço ansioso, traço outra coisa qualquer que eu não me lembro porque até era bastante positiva. Mas... Por eu ter essas características, fiquei focado num... Portanto, se estás aí com o IC, a pessoa vai fazer isso? Claro. Às justificável. Na média, na norma, com aquilo que tu podes observar, contabilizar e avaliar, o que é que tu podes dizer? Vais abrir uma exceção? Sim ou não? Para o caso específico. Não vais dizer isso, isso, isso... Isso é o que eu digo. Sempre que eu sou mandado parar pela polícia, que são poucas vezes, eu estou aflitíssimo para ir cagar, amigo. É, até sempre. A maneira como nós nos deslocamos é fundamental para o ser humano. Reside na nossa relação com o tempo e com o espaço. Nós queremos ir para um espaço e temos terminado o tempo. É por isso que eu acho tão importante que se nós, hoje em dia, ultrapassarmos todas as leis naturais e viajamos em carros, em casacos de duas toneladas, como chamou o antigo secretário de Estado, para irmos mais longe de forma mais confortável e sem tanto esforço, prefiro que sejam autónomos do que conduzidos por seres humanos, que têm muitas falhas e que prejudicam a si e os outros. Eu estava meio chateado, mãe, a Ebra estava chateado. Sabe porquê que eu estava chateado? Porque eu pinguei, tipo, estava com estas calças e pinguei café nas calças e parecia que tinha mijado nas calças. Estás a ver? Então estava com os cornos e ela chegou à minha beira e disse Estas semanas são complicadas, não sou? Mano, e depois está dando uma analogia enquanto eu fumava um... E tive que tirar um fone. Tive que tirar um fone. Caralho. Mas qual é que é a tua irritação, no fundo, então? Com as pessoas. Todas. És misantropo, pessoal. Não gosto de pessoas. Não, eu gosto muito de pessoas. Adoro pessoas. Adoro pessoas. Adoro pessoas. Mas, pá, não sei. Não gosto de vícios e maneirismos. Eu irrito-me os maneirismos das pessoas. O snob é um elitista que escolhe as pessoas por trejeitos... Que escolhe, que julga, faz juízo de valor por trejeitos menores e socialmente aprendidos. Porque o snob é uma forma de extinção social. Os teus maneirismos a comer é um exemplo, mas de outro tipo. A forma como fumas o cigarro. Quem fumou o cigarro assim com a mão, estás a ver uns é ganzas, primo, para mim. Por exemplo. Não pode simplesmente estar a segurar o cigarro da chuva, bro. O que é que insultas as pessoas que mais nos apoiam e gostam de nós? Quem mais me apoia é a minha mãe. E na semana passada eu pedi-lhe um aquecedor e um bocado de bacalhau que estava cheio de frio. Ela trouxe-lhe uma aquecedor e bacalhau esfiado a casa, bro. Eu rio, mãe, estou cheio de frio. E eu disse, mãe, vou te comprar um aquecedor cheio de frio. E ela, olha, preocupes que eu tenho aqui o aquecedor que estava no teu quarto. E eu trazes-me, caiu-me e eu trago. Ai, meu aquecedorzinho. E trouxe-me bacalhau esfiado. E eu, mãe, que rei que... Por isso que o pessoal do Patreon me trazia um aquecedor a casa. Não pediste a ninguém. Exato. Não pediste. Não deixaste essa oportunidade. Não, porque é tu. Meia a culpa, meia a culpa, meia a culpa, amigo do Patreon. Mas diz-me, então, a tua mãe é uma pessoa muito... Bondosa, diria, generosa, ou é só contigo? Mas é uma beca direita, rei, eu não curto. É, mãe, a pessoa mais bondosa que eu conheço. Certo. E inspira-te? Não. Não, em ser bondoso. Inspira-me em dar a outra face muitas das vezes. Mas não me inspira mais do que isso. Até porque aquilo que ela inspira-me não é bem na bondade dela. É mais na força interior que ela tem. Ok. É uma pessoa com muita força interior. Talvez porque é movida por fé. Ela é movida pelas duas patitas que tem, estás a ver? Mas também tem fé. Piada literal. Não, tem a fé, mas não é fé que é mó, bro. É a mesma forma fácil. Porque a fé é quando te muito derruba, muitas vezes. Estás a ver? Hum. Eu acho que sim. É a minha interpretação. Sim, é a minha interpretação de uma pessoa com quem eu já tive mais tempo que tu. Acho eu. Também estás com um chupão hoje, se calhar. És um santo, não é? É quando eu envio-me numa coisa, sou chato, não sou? Não, não. Mas imagina. Sou uma beca chata. A interpretação que temos de nós próprios e das pessoas que nos são mais próximas está muito enviesada, exatamente por essa proximidade e continuidade. Principalmente naquilo que é o geral da nossa vida, não é? Tu, sem falar de ti, falando de mim. Porque é uma pessoa que me é próxima como a minha mãe. A minha interpretação da minha mãe... Estes sentimentos que eu não tenho, por exemplo. A visão que eu tenho vai ser fundamentalmente diferente daquela que as generalidades das pessoas com que ela se dá têm. Mas vai ser mais fidedigno. Porquê? Pode ser enviesada pelo bem ou mal que eu acho que aquela pessoa exerce da minha vida. É mais fidedigno, não é? Vai ser influenciada pelo facto de eu haver em momentos de vulnerabilidade que não existem. Isso define-te? Defina. É. Então não podes gostar de ninguém que esteja sobre o olhar ou escurtir no público. Porque tu nunca, raras vezes, às vezes. E quando às vezes em momentos de vulnerabilidade, normalmente impinges um qualquer julgamento. Claro, claro. Ora o Will Smith. Mas tu podes julgar as pessoas. É fixe. Faz parte. Vontadíssimo. Agora, é muito mais fidedigno a relação que o filho do Will Smith tem com o pai e conhece muito melhor o pai do que tu. Eu aqui coloco... Não. Há a questão do que é conhecer bem. Mas eu aqui coloco sempre muito a importância do distanciamento académico. Se assim quisermos pôr. Agora, quanto mais próximo tu estiveres de uma determinada realidade social ou psicológica, menos a vais entender de forma factual, racional. Não. E portanto, neste entendimento, não a vais conhecer tão bem. Eu concordo. E nada. Portanto, quanto mais conheces uma pessoa, quanto mais estives a pessoa feliz. Como é que ela reage quando está feliz? Como é que ela reage quando está frustrada, triste? Mano, atos de bondade da pessoa ou atos de maldade da pessoa é que tu tens muito mais conhecimento sobre a pessoa do que uma pessoa que não conheças. Então, acho que é muito mais... Agora... Mas há formas diferentes de conhecer uma pessoa. Há formas de conhecer a pessoa. Como é? Ok. Há formas diferentes de conhecer a pessoa. Claro que há formas diferentes que agora... Quando eu digo conhecer uma pessoa é... Saber como é que aquela pessoa é. Há pessoas que são muito... Não é a parte das coisas. Há pessoas que são muito menos próximas. Próximas. Atenção. Tem que haver um nível de intimidade e proximidade. Mas há pessoas que são muito menos próximas de nós os dois. Que talvez sejam capazes de prever melhor os nossos comportamentos. Porque é isso. Que é conhecer uma pessoa. É saber como é que ela vai reagir. Do que eu e tu somos um sobre o outro. Hum... Até porque estamos enviados por experiências passadas. Só se me conhecer também. Sim. Só se me conhecer também e tenho que saber... E que tipo de comportamento é que eu vou ter em relação àquela coisa. Agora, no geral... O meu ponto é que é tudo uma questão de escala. A relação com alguém que viveu contigo a vida toda... E com quem tu convives cotidianamente. Ou quase cotidianamente. É diferente de alguém que conhece muito bem. Mas que tem esse distanciamento. Mas já está. Tu conheces melhor essa pessoa do que a outra pessoa. O que é conhecer melhor? É isso que eu te estou a dizer. És capaz de prever melhor os comportamentos? Não. Não necessariamente. Eu acho que é. Quanto mais conheces uma pessoa... Mais começas a perceber como é que aquela pessoa se vai comportar em determinadas situações. Óbvio. Mano, eu sei que o Nubessa está a ficar irritado. Eu sei que o Nubessa está meio a ficar irritado. E eu só sei que ele vai ficar irritado. É diferente. É diferente. Eu agora porque não quero. Eu agora porque não quero. Eu vou estar mais... Mas estou peteiro às vezes, pá. É verdade, mano. Não, não. É isso. Que saibas, eu concordo. Eu acho que sim. A parte de... Então não me vou meter com... Não, como for. Estás abaixo de cala, turma. E o clássico para aqui que deixe-me aquela notícia. Estás a ver que não vou dizer aqui? Bro, eu fiquei tipo... Não está ele. Deixa-me interromper. Não vou, tipo, estar de tanga, bro. Deixa-me interromper. Isso não vais dar tanga, obviamente. Mas diferente. Isso não é uma coisa que eu estava irritado. Está bem. Fala, deixe. Mano, eu tenho aqui um perfeito exemplo, mas como não querem estar aqui em conversas pessoais porque já não estamos no Patreon, vou entrar. Não interessa. Como começa. A verdade é essa. Começou assim. E é desinteressante quando acaba. Uma conversa que correu bem chegará a mais sítio do que esta discussão mistéria que estávamos aqui a ter. Eu não percebo essas coisas mal. O meu nome é Francisco Paes Rodrigues. À direita. Castro. Como te chamas? Castro. João Castro. À nossa frente, atrás da câmara. Luís Bessa. Como da habitude, podem deixar o like no vídeo se gostarem. Colocar nos favoritos das vossas plataformas de streaming de podcasts. Sugerir aos vossos amigos fazer a partilha nas plataformas. Se não tivesse 50 likes neste episódio, não há podcast para a semana. É 50 likes. Mas não há mesmo. É da maneira que eu também... Não, é 50 likes. É como há aqueles bacanas. Há 30 mil likes. Por vai te fuder, mano. Eu me gabarola. Chega aos 30 mil. Vai para o caralho ao Mr. Avice. Foda-se. Um milhão de likes. Só primo. Uma beca, mano. Só peço 50, bro. Por se não tivesse 50 likes. E não é tipo no final da semana. É tipo nos primeiros 2 dias. Não é de 50 likes. Pode haver. Eu não estou. Te posso garantir. Vou estar lá em cima a jogar pés. É certo. É certo. Quer dizer, para a próxima semana não há que vamos ter aqui um convidado. Mas daqui a 2 semanas te garanto que não estou. E bem. 50 likes nos 2 dias. Oh Pedrinho. Queria quantas falas. Elas vai te fuder. Faz o que quiseres. Estou uma caga, primo. E se quiserem saber como é que uma conversa sobre depilação a laser e sexo anal veio ter... E um livro. O facto da vossa mãe vos conhecer bem ou mal e um livro... Como te chama? Escrito pelo Spartacus Borgov. Spartacus Borgov. A análise perfecta. A análise perfecta. A análise perfecta. Vem ter aqui. Podem subscrever o Patreon que agradecemos muito. É uma forma de nos apagarem financeiramente e nos ajudar. Estou cá. Essa é melhor. A análise perfecta. É... 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 Uma forma de nos ajudarem a não... A dar continuidade a este projeto. Não. Nós não ganhamos dinheiro com isto. Nenhum. Eventualmente. Ou temos que deixar ofertarmos. É... E portanto. Vamos passar ao que interessa. E o que interessa pode parecer que não é diferente. Mas se ele o há, são as irritações pessoais do João Carlos. Não. Primeiro eu quero falar desta merda que eu... Queres falar? Ah, peraí. Está uma merda que me irrita. Primeiro eu tenho uma irritação. Não te preocupem-se. Isto é uma merda que me irrita já que eu cheguei por merda. Estás a ver? Não vamos falar as falsas. Se quiser. É para começar. Se quiser falar falso, se quiser falar não falso. O cara até pensou assim. Foda-se. Eu não tinha irritação nenhuma. Mas puta que pariu. Porquê que fizeste essa pergunta? Não. Não. Bibo irritado. Bibo. Pensa-te. Crítico da vida. Preciso dizer isto. Diga lá. Olha. Eu não sou gajo de resoluções. Até porque se a minha vida fosse uma resolução era 120p. Perceves? Piada de merda. Viste no Twitter. Quis dizer aqui. Desculpa. Mas aconteceu uma cena na passagem de ano. Que eu quero aqui falar uma beca. Que foi. Que é uma coisa que eu. Pronto. Não é bem uma resolução de ano novo. Mas é uma coisa que eu quero melhorar como ser humano. Que é. Não ser. Tipo. Ser melhor pessoa para as outras pessoas. Desculpa. Não fazer juízes de julgamento das pessoas. Certo. Se não me sentir tipo. Ou seja. Ok. Não fazer juízes de valor. Se calhar é melhor eu não abordar tanta gente todo bêbado que uma bêbada. Não. Isso está a se ver bro. É a vida. Desculpa. Não. É ser abordado. Vou te contar isto que aconteceu. Certo. Estás a ver. E uma coisa. Bro. Estou a falar para ti. Não sei como te chamas. Mas se estás a ver isto bro. Marta. Peço desculpa. Não. Não é Marta. Era um bro. Estou a brincar. Ah ok. Se estás a ver isto meu rei. Peço desculpa. Ok. É. Isto foi isto. Contaram-me. Eu não me lembro. Eu lembro-me. Atenção. Depois começou-me a ver as memórias. Tem uma vaga ideia. Depois começou-me a ver a memória durante o dia. De que isto aconteceu. Eu estava na noite. Posso pôr aqui a fotografia te ia a descer as escadas? Podes. Pronto. Não. Mete mais o vídeo. Prefiro o vídeo. Eu e o Bessa Lançara. Ok. Está para expostar em contexto. Exato. Curto mais este vídeo. Estás tão magro. Bro. Estás tão magro. Desculpa. Estás tão magro. As pessoas vão ver o vídeo. Por isso quem vir... Mas não sabem como é que eu era antes, bro. Mas sim. Continua. Continua. Está-se bem. Magrices mesmo, bro. Então. Estava tudo fodido, bro. Estava sentado. Estás a ver? Sentei-me uma beca. Precisava de relaxar. Estava naqueles momentos de... Eu estou tudo fodido. Eu sei que estou tudo fodido. Mas preciso-me sentar um bocado para... Para o meu corpo ir abaixo. De repente aparece um gajo... Que diz... Bro. E eu... Queres MD? E eu... Bro. E ele... Eu não. E virei-me... Tu queres MD? Tu queres MD? Isto. Fico-me notaram. E a pessoa disse não. E eu... Bro. Não é preciso. E o gajo ficou aqui à minha frente parado. Estás a ver? E eu não reparei. O gajo ficou aqui à minha frente. E disse... Pelos bichos. Foda-se. Estes gajos veem um gajo fodido. Estás a ver? Vem logo tentar fazer negócio. E o bacano está à minha frente e diz-me assim... Oh, bro. Eu não te estava a vender. Eu te estava a oferecer. É esta merda que o capitalismo faz. É esta merda que o capitalismo faz. Estás aqui preso às amarras do capitalismo. E eu... Oh, bro. Vai te foda. Estas horas com política. Estas horas com política, bro. Eu acho que o gajo está assim parado à minha frente. Eu virei para o lado e disse... Como é que me conta? Como é que me conta? Arranja um inim... Arranja um inimigo comunista. Estás a ver? Isto tudo em 15 segundos. Mas pá, as 4 e meia... Depois das 4 e meia... Ah, mano. Era um... Estou a fazer, bro. Só para ter noção. Foi 3 e meia... Não. Ok. Foi depois... O Guilha já lá estava. Ok. Isto tudo para dizer... Aquele gajo... Que me quis tipo... Dar MD... Não é vender MD. Dar MD. Porque me viu tipo... Sentado. Ok. Se calhar os gajos precisam ativar um bocadinho. Pode estar bem. Vou-lhe tipo oferecer. E eu automaticamente pensei... Este gajo está a me ver todo fodido. Está a me tentar sacar a Gui. Estás a ver? Imbes-me vender MD. Bem, é tipo um compensar o caralho. Forcético. Estás a ver? Pega um compensar. Eu estou fodido, bro. Eu vou pegar. Eu vou meter à boa. Eu vou meter no copinho. Vou fazer tipo... É de merda estúpidos. Numa noite normal... Acho que podes pensar nisso. Se na passagem não há mais um espírito de generosidade... Ah puto! Eu estava num hostel, bro. Eu não sei onde é que eu estava, bro. Exato! Tu estavas num hostel do quê? Tu estavas num sótão, num edifício histórico... Está bem. Mas estava num hostel. Estava num hostel. Eu não via um caralho à minha frente. Estava escuro, 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 bro. Ok. Estava escuro para caralho, bro. Estava escuro. Eu não via um caralho à minha frente. E tipo, um vulto a vender-me MD na minha cabeça. Tipo, este gajo está-me a vender-me MD. Te quero-me sacar-gui. Tu estás a ver? E eu não estou em condições para poder dizer... Tipo... Para poder sequer falar com o gajo sobre a energia. Então disse que não. E depois o gajo com a parada à minha frente... Tipo, na minha cabeça está um vulto. E disse... Oh pá, este gajo está-me a tentar sacar-gui dinheiro. E o bacano? Tipo, coração puro. Gajo, coração puro, bro. Estás a ver? Disse, não, bro. Estou-te aqui a ajudar. Depois deu-me um bocado de sermão tipo de Marx. Estava a tentar dar-te MD. Estava a me ajudar. Para eu ativar-te. Para eu ativar-te. Ok. Na cabeça do gajo. Não é bem assim que tu me ajudas a uma pessoa que está mal. Mas... Se calhar... Se calhar... Não, na cabeça... Mas é isso que eu estou a dizer. Quero ser essa pessoa. Quero tipo... Eu gostava de voltar atrás no tempo e dizer assim... Castro. Eu. Tu. Nós. Fala-lhe mais direito. Tipo... Fala-lhe direito. Tipo, não te metas a... Tipo, não fales má porra. Porque o gajo está a ser fixe para ti. Tu é que estás beba. Fala, tu está bem coitadinho. Mas na tua cabeça faz-te o teu sentido e estás a dizer. Estás-te a proteger a ti. Estás na noite. E tu não sabes que... Não fiz nada de errado aí, meu. Não fiz, mas tu fazes muito. Não, não, não. Tipo, imagina. Há maneiras de tu dizer essas coisas à pessoa cordialmente. Vamos dizer que o Castro não foi a pessoa mais cordial. Tipo, não foi agressivo. Não foi nada, mas tipo... Ah, Castro. Numa noite... Foi bronco. Não, não. Foi bronco. Fastei ler a sala. Ah, mano. Sete. Melhor. Ah, mano. Então é uma coisa que eu quero me dar, bro. Quero mesmo. Quero que tipo... Então a solução da nova é ser mais... Ah, mano. ...gordato com as pessoas que te abordam, hein? Ah, um bocado. E situações que não estou... Mas tu... Ah, não. Algumas és outras não. Se queixas com todas, também às vezes vai ser um bocado enganado. O moço pode ter pensado que estava a levar um bocadinho de tanga a mais. Não estava... Pois calhava. Mas pronto, é isso que aconteceu. Eu quero fazer aqui. Quero pedir aqui desculpas, irmão. Se estás a ver isto, bro. Desculpa. Devia ter aceitado o teu MD. Para vender. Mas, bro. Obrigado. Não, se tu querias ser mesmo amigo dele, percebias. Tentavas questionar e perceber porque é que ele, presumivelmente, consome MD. Porque é que está a oferecer MD. Ah, estás a divertir. Fazer todo ano, bro. Sim. Não sabes assumir-se tu. Se calhar não. Se calhar parte disso é querer saber mais das pessoas, João Castro. É isso que tu não estás a considerar. Tu assumes só. Tu começaste a ter este discurso como. Eu não vou fazer tantos julgamentos que sabes pessoas. Mas eu assumo. Mas vou assumir x, y e z sobre estas. Se calhar... Ah, bro. Peço desculpa, bro. A jogada mais altruísta teria sido abrir-te e deixares que a pessoa abrisse. Mas tu fazes isso por vezes com a bebedeira e o contexto certo. Mas lá está. Aquela dica, bro. Pode ser mais prático. Mano, eu andei a dar tiros. Eu estava tipo... Que-se 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 e estava a ver-se na Drama Beats car. Estás a ver? É tipo... Eu já estava tipo num estado que já não tive há muito tempo. Poxa, a casa greguei muito agora. É verdade. Eu o cálculei que sim. Conhecendo... Essa parte eu conheço suficientemente. Eu conheço suficientemente para saber que tu... A tua mãe não te conhece bem esse ponto. A tua mãe não sabe a que ponto é que tu te gregas. Ah, já me viu a grega, bro. Já a greguei hipotética aí na cabeça. Já a viu. Mas não sabe. A tua mãe conhece-te muito bem intimamente. Só para retornar um pouco àquele ponto. Sim, mas não conheces a mim tão bem. Mas não te conheces esses contextos da tua vida. Contextos que te são muito próximos e íntimos. Mas ela já me viu bem borracho. Não é esse o assunto. Está bem, desculpa. Não sei. Não tenho por ser o assunto. É só o ponto anterior sobre se tu conheces super bem a tua mãe ou a tua mãe. Sim, em determinadas facetas da tua vida. Muito bem, muito bem. Sabes que tens que ir sempre marcar o ponto. Tenho, sou... Sabes que é... É uma coisa que me irrita, primo. As pessoas. É o meu perfil psicológico ansioso ou obsessivo. Tens isso? Tenho. Não é perturbação, mas tenho. Ou foste a uma túmula, meteste palavras e tiraste-te e juntaaste-te... Não, é mesmo. Até tinha uma terceira palavra que eu me esqueci e... A consona eu sou melhor. Estás a ver uma coisa que eu quero mudar também. Até tinha. Dá cá a mãozinha. Até agora vou fazer uma partilha. Já que tu não quiseres partilhar as tuas irritações, eu partilho as minhas. Ah, mas eu tenho. Mas fala, fala. Que é o seguinte. Eu, quando comecei a fazer psicoterapia cognitiva ou comportamental, fiz uma bateria de testes que depois foram validados em consulta e etc. Também como eu me senti relativamente a isso. Um desses diagnósticos, o Bessa até viu que na altura partilhei com o Bessa e com outra pessoa, tinha lá obsessivo, traço ansioso, traço outra coisa qualquer que eu não me lembro porque até era bastante positiva. Mas por eu ter essas características fiquei focado num. Atenção. Com isto não quero dizer tenho uma perturbação de ansiedade. Não tenho. Nem sou o obsessivo compulsivo que se chama na gíria OCD. Não é por aí. É. São os teus padrões de pensamento que depois podem desenvolver-se em perturbações. Pronto. Portanto, se sentirem isto, quem está a ver e que se possa relacionar sentirem isto, não há problema nenhum. Se vos for diagnosticado, não entrem em pensamento catastrófico. Mas o que é que eu fiz? Eu fiquei super focado nisso. As coisas que me irritam são coisas em mim. Foi o que eu estive a pensar esta semana. Irritações pessoais. Isto parte, para quem não estará a perceber, do episódio da semana passada em que tivemos aqui o pessoal do Fumaça, e eles disseram que a maneira como discutiam ou que decidiam os assuntos sobre os quais iam falar de forma intensa, iam dedicar anos da vida na pesquisa, na intervenção sobre o assunto, tinha a ver com irritações pessoais. E o Castro desafiou-nos a pensar sobre isso. E eu pensei, as coisas que me irritam mesmo são sempre, é uma coisa que eu me fui apercebendo ao longo dos últimos meses principalmente, são coisas que me irritam em mim. Eu, na verdade, estou irritado comigo. Não é com aquela pessoa, exceto num caso, João Paulo. Há um caso, até há vários, mas há um caso em que eu fico irracionalmente irritado. Não há assim uma razão tão grande para isso. E que é super comum. Mundialmente. Eu vou responder mundialmente. Na estrada. O que é? Na estrada? Na estrada. Ah, já. Eu assumi uma... Mas isso... Não, mas atenção. Eu acho... Eu comecei a decantar isso. Porquê é que eu me sinto irritado na estrada? Porque eu acho que uma condução irresponsável, como a generalidade das pessoas têm momentos de condução irresponsável, uma condução irresponsável significa que duas coisas que não estás a respeitar. Vocês começaram a usar essa palavra, percebes? O que é que é isso? Essa palavra é xunga, estás a magoar pessoas. O que é que é isso? É verdade. Desculpem, desculpem. É verdade. Há cada deficiente na estrada. Estás a ver? Como é que eu luto a dizer, então? De cá. Porque é paciente desacondecido. Gente estúpida. Como é que eu luto? Incapacidade... E era isso? Desculpa, não. É uma maneira. Diz... Há pessoas na estrada que conduzem mal e que metem outras pessoas em risco. É isso. O que é uais, que num certo prisma é fixe. Porquê? Eu sou até pelo gesto de mais pessoas inconscientes na estrada. Porquê? Hã? Mais acidentes, mais mortes, menos pessoas na estrada. Pronto. Mas isso aí é toda uma fachada tua. Caos! Há quem fique aí e estava com o que acabaste de dizer. Exato. E depois sou eu que magoou as pessoas. Mortalidade! Esse ódio visceral à vida humana. Não é a vida humana. Não. Eu concordo com a limitação do crescimento populacional e eventualmente de decaimento. Acho que seria uma experiência interessante, mas não acho que seja ativamente por esses meios. Deixa-me só dizer. Porquê? Quando uma pessoa... Comecei a pensar sobre isto. Quando uma pessoa está a conduzir de forma... Coloquemos o objetivo perigoso. de forma perigosa, ok? Está a desrespeitar pelo menos uma de duas coisas ou ambas. Em primeiro lugar, a vida, a saúde, o bem-estar físico de quem com ela partilha a estrada, seja no mesmo carro ou não, e o seu próprio, mas esse é um bocado indiferente. Cada pessoa põe-se em risco da maneira que quiser. Mas na estrada isso nunca põe-se só a ti em risco. Exatamente. Dificilmente. Estás sozinho às seis da manhã para atropelar uma pessoa. Sim, mas há avaliação de risco que tu fazes, não é? Exatamente. Por exemplo, no outro dia estava numa faixa de três pessoas. Estávamos a 25 a arrancar e passa-me um gajo a atrapassar pela direita a fazer salamento dos carros. Mas pá, aí é uns 70 a hora. Estás a julgar a pessoa, imagina. Isso é uma absoluta responsabilidade. Tinha o pai e a a mãe atrás. Há quatro piscas, bro. Há quatro piscas. Olha, o stress se calhar esquece. Exatamente. Há possíveis justificações para tudo. Tu lembras de tudo. Tu irias... Dás-me 100% a certeza que te lembrarias de ligar os quatro piscas. Eu ligo os quatro piscas quando paro na BCI. Não. Uma situação de stress. Tinhas a tua mãe no carro no banco de trás. Ok, não posso garantir-me. Mas se entrámos no e se, e se, e se... E se for uma pessoa que quer matar outras pessoas na rua? Não, mas... O problema é esse, olha... Sei, bro. E tu tens lá em cima que é propriedade da tua companheira um livro que se chama O Livro do Porquê. Logo no primeiro capítulo fala sobre isso. Porquê? Um conselho para quem quiser ler o livro do porquê do Julia Perle e do outro ator que o nome não me recordo. Que é, sentas no e se, e se, e se. Isso é um contrafactual. É impossível tu provares qualquer um destes cenários. E se, e se, e se... Se calhar, e se, te justificas tudo. Portanto, se estás aí com o e se, a pessoa vai fazer isso? Claro. As justificavam. Na média, na norma, com aquilo que tu podes observar, contabilizar e avaliar, o que é que tu podes dizer? Vais abrir uma exceção? Sim ou não? Para o caso específico. Não vais dizer isso, isso, isso. Isso é o que eu digo. Sempre que eu sou mandado parar pela polícia, que são poucas vezes, eu estou aflitíssimo para ir cagar, amigo. É, até sempre. É. E já usaste como desculpa? Já. Já safou? Já, claro. E porquê é que tu, quando estás, tu tens uma cena que me irrita para caralho? É que tu, metes muito agudos na voz. Já reparaste? Já. Mas porquê é que me estás a julgar por causa disso? Não estou a julgar, só estou até irritado. Porquê é que me estás a julgar? Só estou a dizer que me irrita, não é bem um julgamento, isso é, irrita-me. Mas eu percebo a tua irritação na estrada. Não, não, mas deixa-me, deixa-me ir, que estou. É assim, lamento ter começado, eu passei-te a bola, não aceitaste. Não, eu não tenho grandes irritações. Agora vais levar colachado. Portanto, vais lá com toda uma decantação desta. As pessoas não estão a respeitar a saúde de quem com elas partilha a estrada, ou a rua, ou o que for, ou o tempo. E a forma como nós lidamos com o tempo é muito importante para mim. Ok? Por exemplo, eu quero combinar. Alguém me diz, olha, está disponível para um plano XY? Eu digo, eu estou nesta zona, ou seja, infere-se mais ou menos uma capacidade de deslocação e tenho livre daqui até aqui. Ou seja, mais prolongado o tempo. O tempo está sempre um intervalo concreto do tempo. A generalidade das pessoas portuguesas não pensa assim. Ah, sim, vamos ter. Ah, é oito e meia, sim. Nove e meia, está tudo no restaurante. Seras do género. Não que eu seja uma pessoa hiperpontual. É isso que eu ia dizer. Estavas aqui duas queixazes, ficaste aqui uma hora e meia atrasado. Ele agora a dizer, pensaste que tinhas queixar aqui. Ah, mano, é água só. Eu sei, não, não, não. Eu estou a dizer-te. Mas agora faço eu e se. Agora faço eu e se. Neste caso, creio eu, havia uma justificação. Fizeram-te um chumpum? Não, se foi ontem. Ah. Havia uma justificação. Sim. Pronto. O... A relação com o tempo é importante. E é por isso. E foi assim, foi nesta reflexão que eu me apercebi de algo que eu defendo muito mais acérrimamente do que achei, tipo, que seria durante, sei lá, os últimos dois anos, foi quando eu comecei a defender isso, do que achei que seria racional. E já percebi, porque tem essa ligação emocional. Que é a porra da condução autónoma. Não, 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 não. Não, não, não. Tu vais ser o padre disso. Isso vai ser... É isso. Isso vai ser o início do Optimus Prime. Imagina, é uma irritação pessoal. Eu... A minha... A minha irritação pessoal é o desrespeito pela saúde e integridade. Vamos pôr. Física alheia. Pela saúde e integridade. Mas as pessoas também têm pela própria. E o tempo. Também têm pela própria, mas pela própria cada um faz o que quer, meu. No meu entendimento. No meu entendimento. Ok? Ah, não é bem assim, bro? Porque imagina. Depende se influenciar. Atravessas um autocarro à frente de um... Atravessas um autocarro fora da tua saúde. Não estás a pôr sua autossalude em risco? Se eu me tirar de um pingasco só estou a pôr a minha saúde em risco? Eu não vou morrer. Eu provavelmente não me vou aleijar. Se eu te passar por cima. Mas há uma probabilidade de eu te passar por cima. Desculpa, então eu não interpretei o teu cenário, bro. Ah, por exemplo. Em minha casa. Eu tenho três paragens de autocarro. Sabe quantas pessoas passam pela frente do autocarro? Sim. E se mandam? Estão a pôr em risco as outras pessoas. Não. E o tempo das outras pessoas. Não, não, não. Se a pessoa for atropelada, um condutor que atropela não atropela só e segue. Tenta desviar-se. Trava abruptamente. Não consegues, bro. Eu sei que não. É o que eu te estou a dizer. Estás a pôr em risco a saúde das outras pessoas que lá estão. Mais o tempo. Porque a cena é, se tu fores atropelado, ou o que é que acontece ali que possa, que vais, vais prejudicar o teu tempo, obviamente. O tempo da pessoa que te atropela à partida, a não ser que fuja. O tempo das pessoas que viram aquilo e vão ter que registar-se como testemunhas, ou o que é que seja, vão ter que te ajudar. Estás a prejudicar o tempo de todas as outras pessoas que vão ter que passar ao lado. As pessoas estão três quilómetros atrás porque os mirónos ficaram lá a ver. A cena é essa. A maneira como nós nos deslocamos é fundamental para o ser humano. Reside na nossa relação com o tempo e com o espaço. Nós queremos ir para um espaço e temos terminado o tempo. Correto? E é por isso, isto até chega bem ao ponto, é por isso que eu acho tão importante que se nós hoje em dia ultrapassarmos todas as leis naturais e viajamos em carros, em casacos de duas toneladas, como chamou o antigo secretário de Estado, se nós viajamos em casacos de duas toneladas para irmos mais longe de forma mais confortável e sem tanto esforço, prefiro que sejam autónomos do que conduzidos por seres humanos, que têm muitas falhas e que prejudicam a si e os outros. Portanto, é a minha pequena irritação. Não é, prima, é uma boa irritação. É uma boa irritação. Faz aquele argumento que dá aos homofóbicos, que é tipo, tu odeias gays, se calhar és gay escondido. Sim. Também se aplica contigo. Como assim? Eu odeio condutores. Se calhar és mirón, se calhar é grande mirón, filho. Estás aí a falar e se calhar és o primeiro a ver. Já pensaste nisso? Mas porquê que estás a chamar aqui a hipocrisia? Não, só estou a dizer. Se calhar és essa pessoa. Isso é muito bronco e insensível da tua parte. Se calhar és essa pessoa. Se calhar pensas num acidente és o primeiro a parar e olhar. Eu quando vejo um acidente, e vou-te ser muito sincero, eu tenho esta irritação. Pois é, porque é assim, não é? Não, não, não. Porque ao contrário das outras, foi exatamente o que eu comecei. Não que eles quejam prestem atenção ao que se lhe diz. Eu comecei exatamente. Normalmente, na generalidade das situações da vida, eu fico irritado com algo que tem a ver comigo. Neste caso, não. Eu tento... Esquecido. Eu tento ser o condutor mais respeitador possível das outras pessoas. Sou sempre. Claro que não. Ninguém é só. Claro que não. E há sempre decisões em que... Ou tipo, quem é que passa este vermelho? Sou eu ou tu? Se eu vir que não há risco, passo eu. Não é? Se eu vir que há risco, deixo passar. Imagina, se por alguma... Depois estás sempre a analisar, não é? Se vejas uma pessoa a vir no retrovisor e vejas que tem um comportamento errático a conduzir. Correto? Olha, aconteceu ontem. Uma pessoa que eu estava a ver no retrovisor, ultrapassou-me e depois estava à minha frente para ir durante um quilómetro e estava a ter um comportamento errático. E assim que pude. Havia lá um semáforo que eu passava e eu passava a essa pessoa. Passa tu. Nem me meto. És capaz de estar atrás de mim ou atrás do carro que está ao meu lado. Para quê? Passa. Vai-te embora. Condução responsável. Eu fiquei no vermelho. Tipo, eu tento ter isso. A questão é um bocadinho essa. É porque eu acho que o ato da condução... Eu não sou um contor super racional, como ninguém é. O ato da condução é um ato de grande responsabilidade. E mais uma vez ficaste boé ofendido quando alguém te disse que conduzias irresponsavelmente. O quê? Pois ele ficou boé muito. Ficaste muito ofendido quando um colega nosso... Quem? O Rafa. Foi? E sim, faz isso que conduzias de forma irresponsável. Mas, por exemplo, eu nessa altura conduzia de forma irresponsável. Eu nessa altura conduzia de forma irresponsável. É verdade. É verdade. Mas ele tinha alguma razão. É verdade. Ele tinha alguma razão. Ele era um bocadinho. É verdade. Nessa altura da vida dele, se calhar, era um bocadinho. Isso. Mas isso também já foi há bastantes anos. Foi há tanto quanto isso, mas sim. Ele está sempre a tentar chamar as outras pessoas de hipócrita. Diz-me lá o que é que te irrita, boi, que é para eu também te chamar hipócrita. É o que vamos escrever. 23 a 28 é a mesma coisa. No desenvolvimento de uma pessoa. Depende. O desenvolvimento do tipo é este. 5 anos é mais do que essa altura. É completamente diferente. Depende, bro. É menos. 5 anos é menos do que essa altura. Sim, mas depende das... É uma coisa que me irrita. Vou-te dizer, mano. Pessoal que curte signos. 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 Mas já dissemos isso. Também estamos sempre a dar a bocado. Não, mano. Tenho uma bocada no meu trabalho e curto signos, mano. E estava-me sempre a fazer a paciência. Com pessoas que gostam de tentar... Mas porquê que te irrita? Porque quer... Porque... Ela tenta-te impingir as coisas dos signos? Não, não. Isso eu nem falava com ela. Ok. Estás a ver? Mas... Tenta ser life coach. Ah, ela dá conselhos com base nos signos? Exato. É tipo life coach. Então isso é a mesma coisa que impingir. Sim, mas não é impingir. Tipo, ela não me faz que... Ela não me obriga a acreditar naquilo. Estás a ver? Mas dá-me a entender que tipo, olha... Hoje sentes-te assim por causa disto. E tu... E vais chegar um dia... Espera, espera, espera. Mas ela oferece-te a solução. Se calhar devias fazer isto. Oferece-te uma solução. Você é life coach. Mas a solução até pode estar correta. Ainda que o método esteja errado. Sim, sim. O motivo é que está errado. A causa está certa, se calhar. Mas se aquilo acontece... Imagina... Perto dia... Porquê é que tem aí então? Porque não faz sentido. Mas se aquilo acontece... Não faz sentido... Mano, eu vou te explicar. Semana passada... Estava a tomar um café, estás a ver? Mano, e estava tipo... Com uma cara mesmo de... Estava com cara de chateado. Ela chegou à minha beira porque... Teóricamente... Ah, porque ela também tem o mesmo signo que eu. Estás a ver? Ok. E acho que tipo... Porque há outro lado na empresa com trabalho que também tem o mesmo signo. Então utiliza... É essa pessoa que tende a dizer várias coisas que te fazem vir aqui para o podcast. Assim, no trabalho disseram-me que eu era assim. Não, não, é... Ah, é pessoas quesitas para a corelha. Ah, ok. Estava tipo... Então analisa as pessoas da mesma forma. Eu estava mano... E fui aí com a olhada para ela e pensei... Tu também és toda cega. Estava meio chateado. Mano, a Ebra estava chateado. Sabe porquê que eu estava chateado? Porque eu pinguei. Estava com estas calças e pinguei café nas calças. E parecia que tinha mijado nas calças. Estás a ver? Estava com os cornos. Ela chegou à minha beira e disse... Estas semanas são complicadas, não sou? Mano, e depois está a dar-me uma analogia enquanto eu fumava um... E tive que tirar um fone. Tive que tirar um fone. Isso é cordial. Já tiraste algum... Já estavas a pôr a tua... Tirar um fone para falar que é uma pessoa chata. Já estavas a pôr a tua... Já estavas a pôr a tua resolução de ano numa boinha... Bro, estás a ver aqui a tirar um fone? E logo tal. Bro, nove e meia da manhã estás a fumar um cigarro, a tomar um café. Com as calças meias mijadas que nem são mijos que não é nada, é café. É café. Mas parece. Mas parece bem mijo. Estás a ver? É que pareceu mijo mesmo. Estás a ver? Estava já fodido. Não conseguia disfarçar aquilo. Estás a ver? É que era em baixo suficiente que a camisola não tapava. Exato. Estava com as calças mijadas. É mesmo assim. E estava a tomar um café, a fumar um cigarro e com os fones nos ouvires e tive que tirar o fone para ouvir a merda que ela me estava a dizer, mano. Isso não irrita? Tu... Irrita? Mas isso... Mas é o signo que te está a irritar aí ou é tipo a intromissão da... Não, porque é um signo, é um motivo. É um motivo. É tipo o signo. Mas imagina, Carlos. Mas é aí que te irrita a personalidade dessa pessoa que impinges muito, é muito prosélica. E atenção, não estou a dizer que não seja... Ei, a rei, tu és bem-vindo. Ele não é o dicionário a decidir. É prosélica? O que é que isso quer dizer? É uma pessoa que procura impor as suas crenças. Imagina, o esforço do colonialismo foi também um de proselitismo, de espalhar a religião, as crenças. É o mesmo... Imagina, não tens muito, porque é a tua religião dominante, claramente, não é? Mas se tivesse alguém que te dissesse assim, ah, nós temos que nos comportar assim, porque no versículo 13 de São Mateus, papapá, 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 não é? E essas pessoas podem impingir-te, impingem-te, no caso, de alguma maneira, os seus ideais, ah, é Plutão que está a não sei das quantas, mas tu tens a Vénus em unicórnio, e, portanto, já, estas semanas vai ser difícil para ti. Eu acho uma coisa, eu acho uma merda, tipo, eu acho que essas... É o seguinte. Uma coisa, que isto aqui, eu acho que é mesmo... É sério. Pessoas que dão a sua opinião sobre tudo. Ah, isso é uma irritação completamente diferente. Ok. Ok. É normal. Exhibit A, exhibit B. Isso também é verdade. Isso também é verdade. Eu acho que é diferente. Não, não. Não, não. Não, não. Vamos, tipo, baixar um bocado o nosso astral, estás a ver? Ui. É o seguinte. Uma coisa é eu dar aqui a minha opinião. Outra coisa é eu pegar na tua opinião e dar uma opinião por cima da tua. E sabe o que é que isso é? É um tweet com comentário. É de pegar na tua opinião e dar uma opinião sobre a tua, em cima da tua. E depois uma opinião sobre a tua. Sobre tópicos, tipo, todos os... Ah, pessoal, mano, que dá opiniões sobre tudo. Sobre tudo, mano. Tensão, tu podes tê-las. Mas tu estás sobre as outras pessoas. Uma... Pai, não vou usar o nome dela, mas houve uma galera que eu sigo no Instagram, que é a tua amiga também. Ontem fez um tweet, a dizer que o feminismo é para as mulheres e não é bem para as causas, estás a ver? Queer, LGBT, etc, etc, etc. Mas que as coisas podem se interligar. Ok. Estás a ver? Pronto. Pronto. E de opiniões, estás a ver? Tipo, a discordar com a opinião dela, mas nem de uma forma saudável. É tipo, discordar. Tipo, tu não és isto. Tu não fazes parte. Certo. É isso. Pessoal que... E entre outras maneiras. Pessoal que dá opinião sobre a opinião de outra pessoa. Fazendo, obviamente, não tipo, eu tenho esta opinião, não tens a tua, mas tipo, diminuir a tua opinião em relação a... Irritam para caralho esse pessoal. Não sei se nos expliquei, mas também não interessa. É, mas... Toda a gente faz isso. É que é muito fácil te chamar hipócrita a ti. Qualquer pessoa? Qualquer pessoa vai fazer essa? É um recurso... Diminuir uma pessoa só de uma opinião? Imagina, a generalidade das pessoas, a generalidade dos contextos, não tem presente uma forma de argumentação tão lógica quanto vou ao teu ponto central e vou encontrar um problema argumentativo naquele que é o teu argumento fundamental. Não. Vou à forma como tu demonstraste o teu ponto central, sim. Vou à pessoa que tu és perante a forma como apresentaste este teu ponto central, vou. A generalidade das pessoas cai num dos dois ou num dos últimos dois tipos de argumentação. Não é? Que é o que estás a dizer. É construir um argumento por cima do outro na forma. Não é dizer, olha, isto está mal por x, y, z e demonstrar factualmente. Tu deverás ter querido dizer isto, mas na verdade este argumento faz mais sentido se for assim, assim e assado. Ninguém faz isso. Muito menos no Twitter, não é? Não há caracteres suficientes. Ei, mas devia. Ah, sim. E devia, é, mano. E as coisas ficam boas. É tudo estúpido. É tudo... Risório. E fazemos o quê? Fazemos como... Ah, não vou ao Twitter. Já apaguei a aplicação e tudo. Já apagaste? Está só no PC. Ah, perdeste... Achaste que não tinha o zero que acabou isso emocional? Ei, não, mano. São chatos, bro. O pessoal é chato pra caralho. Mas qual é que é a tua irritação, no fundo, então? Com as pessoas. Todas. És misantrópso. Não gosto de pessoas. Não, eu gosto muito de pessoas. Adoro pessoas. Adoro pessoas. Adoro pessoas. Mas, pá, não sei. E irritam-te? Não gosto de vícios e maneirismos. Sabes? Eu irrito-me os maneirismos das pessoas. Ok. Estás a ver? E se eu pego do lado com a maneira que tu comes, tipo, irrita-me, que eu não vou querer estar contigo. Deixe ser muito perfeito para mim. Nas minhas merdas que eu te empinjo. Quer saber uma merda? Tu me irritaste pra caralho. Quando estavas a comer o hambúrguer à minha beira? E a comida que eu te comprei. Que eu te comprei. A comida que eu te comprei. Quando me viaste... Estavas a comer de uma forma que me estava a tirar do sério. Estava com fome. Estavas cheio de fome. Não tínhamos comida aí, ó. Foi. Ah! Estavas... Estavas um palhaço. Ei, ó, mano. Ah, e por isso vais cortar as relações com a comida. Não, mas és tu. Mas se calhar se fosse outra pessoa já não... Sabes o que isso é? Isso é ser muito snob. Ah, eu sou, ué. Não gostar dos maneirismos dos outros é muito snob. Ah, eu sim, eu sou uma boa. Da mesma maneira que se fosse um restaurante minimamente snob e pegares nos talheres de peixe a pensar que somos de carne. Eu nunca mais falo contigo. Não, mas atenção, eu sou snob pra caralho. Baixas que eu acho... Essa é a definição de um snob? Depende, não sei, mas... Todo um gajo esquisito pra caralho. Ai, é evidente. Imagina, o snob é um elitista que escolhe as pessoas por trejeitos... Que escolhe, que julga, faz juízo de valor por trejeitos menores e socialmente aprendidos. Porque o snob é uma forma de extinção social. Os teus maneirismos, a comer é um exemplo, mas de outro tipo. A forma como fumas o cigarro. Há pessoas que julgam outras. Isso é um um carisma de extinção social muito presente, que está muito estudado em termos de práticas simbólicas. A forma como fumam o cigarro... Olha, por exemplo, o meu orientador de tese fez a tese autoramente dele sobre café. Quem fumou o cigarro assim com a mão, estás a ver uns é ganzas, primo, pra mim. Por exemplo. Que não pode simplesmente estar a segurar o cigarro da chuva. A forma, a forma, uns é ganzas pra mim. Isto já foi nos anos 90, que não havia Starbucks. It goes full circle. Já nos anos 90, que não havia Starbucks, nem essa variedade de cafés que hoje em dia e gostos, quer dizer, já existiria, estava na fria, estava na quinta, etc. As pessoas se dedicavam a estudar como é que as pessoas bebiam café em Portugal. O vinho, a forma como escolhes o vinho, como bebes o vinho ou não, não é? E tu, da mesma forma que tu podes ser julgado, podes julgar. Olha, se queres agora que eu prove o vinho, e não é pra beber o vinho é pra cuspir pra aqui. Eles que se vão foder, não é? Quase a cena daquela comédia francesa. Isto, eu sou... Tu não és assim também? Todos somos, todos... Mas obviamente uns de mais nível, outros de menos. Exatamente. Quando tu estás consciente de que isto acontece, tens uma possibilidade de não julgar, como acontece com qualquer circunstância em que os seres humanos emitem um julgamento sobre outros, não é? Primeiramente sobre questões que para mim são absolutamente menores, não é? Aquela tal coisa. Há pessoas... Eu julgo muito pessoas numa circunstância. E tu também. Se são mal educadas com as pessoas que as servem, com as pessoas que estão estatutariamente abaixo. Ah, já. Eu sou super bem. Eu sou super mais ou menos. Eu, por exemplo, a trabalhar em universidades. As pessoas que tratam um bocadinho pior, por exemplo, as pessoas que estão a limpar numa universidade, milhares de pessoas, de um dia para o lado e para o outro, há-se sempre pessoas da limpeza, para as chadas, para as casas de banho, etc. Elas convivem contigo diariamente. Para mim são colegas de trabalho. Fazem uma função diferente. Tratam do espaço físico em que nós estamos. Para mim, mas para mim são colegas de trabalho. Ih, mas há pessoas ao lado, pessoalmente, olha, pessoa catedrática e coisas do género, que tratam mal. Tratam mal essas pessoas. Tratam com a indiferença. Não cumprimentam. Não querem saber o nome. Não param para falar. Não olham nos olhos. Quando fazem com outras pessoas. Algumas pessoas são tão sinobes que não fazem com ninguém. Mas é com elas. Agora, quando notas essa diferença, é. Vais julgar a pessoa. Claro que vou. Claro que vou. Ou você se não absorve o sinobismo daquela pessoa. É. Ok, eu percebo. Tu achas sinobismo a... Ok, isso para mim não é mesmo falta de... Não é bem sinobismo. Mas sim. É falta de educação pura. Eu estava... Porque imagina, são pessoas que chegarem a um estatuto. Sabe o que eu vou andar a pensar? Sabe o que eu vou andar a pensar? O que é? Uma empresa grande, estás a ver? Sim. Uma empresa que... Nem estou a falar de faturação, mas que tenha tipo... Muitos funcionários. 200, 300 pessoas a trabalhar, estás a ver? Pronto. Já é uma empresa grande para o caralho. Em que tu tens tipo CEOs, estás a ver? Que... Que obviamente que são pessoas que estão nas empresas, é para dar lucro, é para dar lucro, é para dar lucro. E depois tens aquelas pessoas que estão aqui no meio. Estas todas. Estas aqui é a cena mais importante de uma empresa. As pessoas que estão no meio. Já. Mais pessoas que estão em cima. Mais pessoas que estão em cima. Como assim? Imagina, Bruno. Imagina a cultura da empresa. Da cultura da organização. Do trato e da cultura, sim. Certo. Porque imagina, eu vi aquela cena do Express, acho que foi do Express, que falou sobre as telecomunicações. Saúde mental. Com o Rui. Certo. Assunto do qual falámos no Patreon, umas semanas, caso queiram verificar. Exato. Que houve um gajo que disse que trabalhava num call center e pronto. E que foi dispensado. Que foi exposto por... Mas está, porque tinha uma doença, tinha depressão ou ansiedade, não sei, mas que lhe afastaram porque ele não podia estar assim. Isso não é o pessoal que está em cima. Estás a ver? Não é tipo CEO da empresa. Não, acho que não. Acho que o pessoal está no meio. Man, eu vejo por... São... É tudo. Mas... Desculpa, continue. Porque eu... Vejo do sítio onde eu estou trabalhando. Uhum. Quando o pessoal daqui é fixe... Estás a ver? Que não é muito diferente do que ele está a fazer. Mas quando o pessoal daqui é fixe... Tipo, ok, eu... O pessoal daqui é do meio. O pessoal do meio. Pronto. É por aí que percebe as tuas necessidades. Certo. Quem seleciona, quem avalia, quem conduz os processos, quem dá processos disciplinares, quem define as diretivas, é quem dá em cima. É claro. É claro que isso é super importante. Mas quando há de falar de uma grande organização, nomeadamente das modernas, e com esse tipo de verticalização, tu no limite podes e deves responsabilizar as FIAS, não as FIAS intermédia, mas as FIAS. Precisa ser o CEO. Mas a FIAS daquele local de trabalho, por exemplo, por esse tipo de práticas. Mas se aquilo partilha um conselho de administração, que agora diz, e pode ser escrito ou não escrito, mas que há diretivas claras, por exemplo, ou há uma cultura organizacional que seja tóxica, claro que pode fazer isso, não é? Imagina. Um discurso que vem de cima de, é preciso dar tudo, por esta empresa, horas extra, fins de semana, com uma má remuneração. São dois discursos diferentes. É um discurso motivacional, tens que bater punho por esta empresa e não sei quê. que aparentemente está completamente desconexo da remuneração que tu ganhas, entre aspas. A remuneração é uma coisa, é uma realidade à parte, mas isso forma toda a cultura organizacional. E depois colocam pressão, isso imediatamente coloca pressão sobre os intermédios. Ok. Porque eles não podem fazer nada sobre o teu salário. Ok, mas no sentido de... Entenda, tu podes ganhar mal, que é o que a gente normalmente ganha. Estás a ver? Sim. O salário médio é que é 950, em Portugal? Sim pai. Estás a ver? Pouquíssimo. Mediante deve ser 1000. Pouco para caralho. Ganha-se pouco em Portugal. Mas... Atenção, é a minha opinião. Tens opinião sobre tudo, pelos vistos. É a minha opinião sobre isto. Diz, diz. É a tua opinião. Fala, deixa-me dar a minha opinião. Só me dou aqui para dar bons, não tenho twitter. Não tenho internet. Tipo, imagina... Acho que... Obviamente que há... Tu trabalhas para ganhar dinheiro. Acabou. Estás a ver se não estava em casa. Mas, muitas das vezes... Tu ganhares... Pronto, ganhares... Olha, tiras 1000€ por mês. Que não é uma fortuna. É melhor com o verdade mínimo, mas não é uma fortuna. É média. Muitas das vezes é o trato, para o teu bem-estar, estás a ver? De como é que as pessoas se lidam contigo. Como é que tu te lidas lá no meio, estás a ver? E, por exemplo, sentes-te mais depressivo. E precisas tirar o... Estás a ter uma semana a mal, precisas tirar uma semana de férias. Existem mecanismos, estás a ver? Em qualquer empresa que se preze. Para poderem-te ajudar a fazer isso. As pessoas não querem. A questão é mesmo essa. Obviamente, depois vais ter que compensar uma beca. Não, não, não. Mas tu começaste bem com o introito sobre a realidade portuguesa. A generalidade das empresas que são tidas na opinião pública como empresas que se prezem, não têm esses mecanismos de bem-estar laboral. Precisamente. Nomeadamente de abdicação do tempo de trabalho. Olha, é uma boa irritação, por acaso, essa merda. A nossa cultura laboral, a todos os níveis. Principalmente a alocação do tempo de trabalho. Por isso é que tens muita gente que passa 8, 9, 10 horas a fingir que trabalha. E não faz um cu. E a culpa é dessas pessoas no sentido individual. A responsabilidade... A culpa é desta tanga de que tens estalado com a lapada a fazer um trabalho que não consegue esquetar 8 horas concentrado. Se for um atendimento ao público. Se for um estímulo contínuo, como por exemplo atender chamadas, sim. Mas também tens que ter outros mecanismos para precaver o desgaste que essas coisas implicam. Que em Portugal não existe. E tu... Desculpa. Foi uma irritação porque tu saíste o seguinte. Qualquer empresa que se preze. Não é uma irritação contigo. É uma irritação com a nossa cultura laboral. Não é? Mas é que eu... É verdade que... Não, eu tenho sombra. Sim, por baixo. Mas é que eu... Isso combinado com baixos salários, com muitas vezes péssimas instalações físicas onde trabalhar, com a desorganização... Bem, pronto. Isso é um rent no qual agora não vou entrar. Contigo. Sim, mas... Não, mas tens toda a razão. Mas... Eu olho para as... Eu começo a olhar para as coisas e eu percebo... Atenção. Isto é de um ponto de vista completamente que eu não faço ideia o que é que é preciso. Mas que eu acho que não é preciso nada de especial. Estás a ver? Para se fazer. Para dar alívio às pessoas. Alívio no trabalho. Percebes? Tipo, um alívio. Um maior alívio no trabalho. Não acho que haja assim um... Não acho que haja. Ou seja... Tu... Eu... Se tu me der... Eu trabalho... Também trabalho muitas horas por dia. Mas eu... Se eu trabalhasse... Doa menos duas... Quatro horas por dia. Estás a ver? Se eu tivesse focado as quatro horas mesmo a sério... Eu fazia tanto que me faça em seis. Mas a questão é... Depende dos dias também. Mas... Ó Castro, depende dos dias e até agora... Pronto. Discuto-se muito a semana de quatro dias, por exemplo. Porque o que tu herdaste... Eu preferia baixar tipo nas horas do dia, todos os dias. Mas... E também pode ser... Lá está. Pode ser um warrior flexível a esse nível. Há... Pode haver possibilidades e articulações para tudo. Desde que... Também há uma coisa muito importante. Que é... Um trabalho... Em teoria... Existe... Para trazer uma mais-valia à sociedade. Qualquer trabalho... Trará uma mais-valia. Há muitos bullshit jobs... Aquilo que se chama... É um trabalho que no fim de contas não traz mais-valia nenhuma. Existe só. Mas não... Não... Mas fazem parte da roda. Sim. Há trabalhos que... Diga-me um trabalho que não falo que não precisa. Que não precisa de existir. Peraí, peraí, peraí. Queres que eu te fale de uma profissão ou de um trabalho? Eu te falo de um tipo de trabalho específico... Um tipo de trabalho. Que pode... Ah, por exemplo, middle manager mantém muitos casos e não precisa de existir. Pode ser tanto... E cada vez mais será. Mas pode ser automatizado. Pode ser uma gestão... Middle manager em muitos casos é só gerir trabalho que não precisa de ser gerido. Causar entropia, precisamente porque centraliza processos que não precisam de ser centralizados. Há gestores, nesse caso intermédios, mas pode ser um gestor superior de uma empresa pequena, que só fazem de routers. Recebe mensagem, passa mensagem. Recebe mensagem, passa mensagem... Isso é muito típico em pequenas microempresas. É, o chefe está lá, só recebe mensagem e passa mensagem. Recebe mensagem e passa mensagem. Porque tem que estar com o olho de falcão a supervisionar tudo. Está a fazer supervisor. Essa pessoa, a partir do momento em que estão garantidos alguns mecanismos de confiança nos trabalhadores, não está a fazer nada se não fazer perder tempo e paciência. Não é? Está a supervisionar também, de certa forma, não é? Lá está. Mas há coisas... Em termos de... Em termos de trabalhos que não acrescentam mais valia, ok? E depois a questão é... Isto é um cálculo difícil de fazer, mas é... Há momentos em que determinada função passa... Até pode acrescentar algumas coisas, mas o ganho líquido... E não estou a falar economicamente... É mau. É negativo. Um supervisor... Imagina, uma pessoa que faça isso. Sim. O gajo está ali. Tem que perceber tudo um pouco. Sim. Para poder supervisionar as pessoas. Sim. Há N de... Não vamos generalizar, porque a verdade é que há N... Pode ser um mau profissional, bro. Não é isso. Há N de... Supervisionar um grupo de pessoas sem saber o que elas estão a fazer. Sabe lá, bro? Se estivesse a supervisionar uma equipa que está sempre a fazer a mesma coisa, tens que saber tudo ou tu só tens que saber a mesma coisa? Sim, mas o que é que é fazer a mesma coisa? Tipo, estás numa fábrica só a fazer isto? Por exemplo. Que existe. E existem N de fábricas no mundo. Por isso existem N de supervisores. E às vezes... É uma questão de redundância interna. Não sei até que ponto. Não sei. Imagina, já há um problema... Ah, não deixa estar. Não sei. Não tem... É um problema na mamaca. É um problema na mamaca. É um problema na mamaca e tal. E o superaviso... O que estás a fazer é o isso, isso, isso. Existem. Existem. O gajo está ali a olhar. Não está só a olhar. Queres um trabalho que não precisa que existe? Não é um emprego. Não é uma... É um arrumador de carros. Não, mas às vezes este emprego pago. E emprego tipo... O valor é diferente, bro. Imagina. Ah, é que se tivesse... Não, 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 não. Mas o que eu estou a dizer... O que eu estou a dizer é o seguinte... Há funções sociais. Isso podia ser, e de certa forma é, ainda que mal pague, é profissionalizado. Há pessoas que encaram isso com um horário de trabalho. Vá. Eu não vou. Eu não vou. O problema é o seguinte. Quando as pessoas dizem uma coisa... Isto é a minha irritação. Problemática, Carlos. Nesse sentido. Ou é problemática e tu tens um momento didático. Agora não vais repetir alto e bom som. Porquê? A palavra que a pessoa disse... Interrompia no fluxo de uma conversa com vista a humilhar o teu colega. É que... É amigo. Eu falo muito rápido. Exato. Eu rimo pela expressão dos ricos. Pai, não posso... Também não se pode... Pai, achei engraçado. Pai, isso sou eu a julgar. Mas a maior parte das pessoas espero que percebam a referência. Claro, o Rússio Rec. Exatamente. Tau. Tá bem, pai. Ok. Sobre um... Ou seja... Pode eventualmente ser profissionalizado, mas o que eu te estou a dizer... Há funções... Sim, institucionalizadas. Há funções... Há várias funções sociais que são desempenhadas, sem necessidade. E houve... E muitos casos, está tudo bem a redundância. É uma coisa que faz parte de um sistema humano. Qualquer sistema, em teoria. Mas há sempre coisas que não precisam de existir porque já existem. As funções já estão cobertas. Mas tu também tens de expressar uma coisa. O gajo que arruma carros ou a gaja que arruma carros é para fazer uns trocas, para poder comer. É o que eu te estou a dizer. Mas imagina... Uma cidade perfeita... Eu estou a pedir-te uma abstração. Eu estou a dizer-te uma coisa que é muito evidente para ti, que se tens um lugar, logo a tua direita não precisas de um gajo, tipo, estás a esforçar-se, bué. Eu e tu, se calhar, não precisámos. Tu precisaste no início muitas vezes. No início eu precisei muitas vezes. Por isso eu reconheço. E havia alguns sem-abrigos que eu curtia à brava por causa disso. Certo. Alguns. Alguns. Eu não disse que todos eram desnecessários. Os outros eu não conhecia. A figura geral. Não, não, não. Os outros eu não conhecia. Não posso dizer que eu os curtia à brava, porque não os conhecia. Mas isso é... Aqueles eu tive interação. Estás a ser, estás a ser... Isso é... Ouve lá. Não sei se tem muitos arrumadores na tua zona. Eu conheço pessoas que fazem vida da... Vida, tipo, é o que eu os vejo a fazer há muito tempo. Ok. É verdade, é verdade. É que não fazem nada. Eu conheço um gajo que é muito simpático. A cena é que ele é muito simpático. Ele está à porta de um estacionamento... Ui? O que aconteceu? Estava cá sem bateria. Já terminamos. Ele está à porta de um estacionamento... Sem bateria, não. Sem memória. Ele está à porta de um estacionamento só lá. É grande e barrigudo. E por isso dá para ver que aquilo... Terá qualquer coisa. Ele só está lá. O tempo todo. Parado. O que é que faz um farol, bro? Não é uma pessoa. Olha, exatamente. Não é isso. Mas a pessoa pode estar a fazer de farol. Está ali. E tu vês... Está ali... Não, mas olha. O que eu ia dizer é... Há funções sem dificuldade. É um ponto de... A abstração que eu te estou a pedir é... Há trabalhos, nomeadamente por causa da tecnologia, que deixam de ser necessários. Que são redundantes. É exatamente o ponto onde eu ia chegar. Sim, mas imagina o farol. Acho que é super importante. Quando se inventa um farol que não precisa de uma manutenção. Não precisa estar lá um gajo sempre para meter óleo, por exemplo. O faroleiro deixa de ter importância. Mas houve milhares ou eventualmente milhões de faroleiros que ainda existiram. Quantos já existiam tecnologias? Claro, mas tens de cabelo a um gajo que vai lá a limpar o farol e vai a manutenção de farola. O gajo que acendia as luzes da rua à noite. Existiam essas pessoas antes de haver eletrificação. A grande respect dava essas pessoas. Pronto. Subido. Mas percebes o que eu estou a dizer? Os reis. Sim, claro. Mas já tivemos esta conversa. Nós já tivemos quase todas as conversas possíveis que temos aqui. Somos seres humanos bastante limitados. Olha, eu terminava com isto. A não sei o que... Não, estava a ver ali a GBL, bro. E estava a ver uma merda que me irrita para caralho. Pessoal com GBL. Pessoal com GBL. Pronto. Fica para a próxima irritação. Já viste tipo algum grunho ao olhar com a Naro no autocarro? Era bonito? Era bonito, mano. Tipo... Era, não era? Poetry. Poetry. Como é que é? Estás a música? Tipo um grunho, um grunho grunho a ver essa música. Tipo com uma... Com uma charla. É... Olha, eu gostava de dizer isso. Olha... Tens andar de autocarro? É? Tens andar de autocarro? Tem, tem. Então olha... Andas de autocarro? Sim. Para onde? Então, no Porto. Estou feita fós, fós-estou feita, outras... Ah, tens andar de autocarro? Sim. O que é que tem? Um grunho. Desculpa, nem eu, mas não... Não imagino. Ou a mim incomoda muito não viver numa cidade... Em que podes andar mais vezes ao autocarro. Em que não possa andar mais vezes ao autocarro. Pois é, é preciso mesmo. Tens essa coisa cotendo, e aí é trânsito e caralho, e ao autocarro é... É que está andando mal. Sim, mano. Está boa. Agora está a tacar, mas muito. Está pra gente também saber. É indisponibilidade por vezes. E foi onde chegámos. Choro. Um prazer. Um beijo. E atenção, já sabem. 50 likes. 50. 50.